Senhoras e senhores, bem-vindos. Você está na Black House Beer. Eu sou Marcos Câmara e hoje tem uma receita muito especial. Porque é uma Brawl Ale. Primeiro porque eu nunca fiz esse estilo. E o segundo porque é uma receita da Império do Malte. É o Bril Shop que eu faço minhas compras aqui em BH. Compro meus insumos lá. E este vídeo não é patrocinado, tá galera? Não tem patrocínio que não. Os caras, eu faço questão de falar o nome porque os caras são meus parceiros na medida que eles me atendem super bem, com maior solitude, com maior alegria. Trazem os insumos aqui na minha porta a hora que eu peço. Então, estou fazendo esse vídeo hoje com a Brawl Ale, com a receita deles. Eu sempre compro insumos lá. Os insumos que eu quero, eu peço, eles trazem. Dessa vez, eu perguntei para eles, cara, que receitas vocês têm aí? Aí eles falaram, tem uma Brawl Ale, tem tal, tal. Eu fui escolher a Brawl Ale porque eu nunca tinha feito. Então, fiz a Brawl Ale da Império do Malte e tomei a liberdade de pôr o nome nela. Porque o que eu fiz? Tomei a liberdade de pôr o nome nela de Asa Morena. Primeiro, pela cor dela, né? E segundo, pela música das antigas aí, que eu sou um cara das antigas, das Isiposse, Asa Morena, que alivia a dor, né? Então, todo mundo que tomar essa Brawl Ale vai ter a dor aliviada. Então, fiquem com o vídeo, se inscrevam no canal e deixem um like pra gente, deixem um comentário dizendo de onde você está falando, ok? Então, senhoras e senhores, com vocês, a nossa Brawl Ale do Império do Malte, a nossa Asa Morena, entenderam? Então, produção, chama a vinheta! Salve, salve, senhoras e senhores! Você está na Black House Beer e hoje tem Brawl Ale 54 graus, derrubaram os maltes. Eles pedem pra fazer uma rampa por 15 minutos a 54 graus. A receita deles. Porque essa receita, que é lá da Império do Malte, viu o shopping aqui de BH? Peguei a receita com eles. Vamos fazer aqui uma rampa. Eles pedem 54 graus por 15 minutos, mas eu vou fazer diferente. Vou fazer no estilo Sheen Master. Derrubei a 54, vou deixar subir lentamente, sem desligar o fogo, até 65 graus. Aí eu faço a mosturação normalmente, de uma hora. Salve, senhoras e senhores! Estamos de volta. 65 graus. Chegou, né? Comecei lá nos 54, deixei subindo aos poucos e agora chegou. 65 graus. Não fiquei misturando o tempo todo. Esse pano dava uma misturadinha aqui, mas deixei subindo lentamente. E agora, vamos tampar a panela e deixar por 90 minutos, que é a minha mosturação. Lógico que durante esses 90 minutos eu vou medindo a nossa algia, né? Estou usando água total, 35 litros de água. E agora nós vamos tampar aqui e partir da mosturação. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Fogo desligado. 90 minutos. Vamos que vamos! É isso aí, senhoras e senhores! Você está na Black House Beer, aqui a nossa Brow Whale, da Império do Malte. Vou ferver só 30 minutos. 30 minutos de fervura. Lúculagem. Primeira lúculagem, faltando 20 minutos. Então, aguardem. Vamos em frente. 20 minutos. 20 minutos para terminar a fervura. 20 gramas de centênio. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos para terminar a fervura. 15 minutos. 15 minutos para o fim. Pastilho e floca. Isso aí, senhoras e senhores. Final de braçagem. Ó! Zero minuto Mais 30 gramas De centena Mais 30 gramas de centena Desligar o fogo Partir para o resfriamento Vamos que vamos Ruir pó frio Vamos que vamos Nossa Brown ale Da império do malte Sendo jogada no fermentador Consegui resfriar Até 38 graus Agora o resto Vai ser lá no Na geladeira Fermentador para chegar a temperatura de inoculação Vamos que vamos Starter de vitalidade A nossa OS05 Com o mosto da própria cerveja Vamos que vamos Daqui a pouco inocular Senhoras e senhores Inocular a nossa Nosso Starter de vitalidade Da Devedura OS05 Na nossa Brown ale Brown ale Da império do malte Já era em o mosto Já está na temperatura De Fermentação Agora Vou tampar tudo aqui E continua o jogo Tá aí senhoras e senhores Devedura inoculada Carlock no local Tampado Vamos esperar o começo da Atividade Trabalhe meninas Trabalhe meninas Nossa Brown ale Império do malte 24 horas após a inoculação da Devedura Está começando ali A atividade Vamos que vamos Fermentando A 16 graus Segundo dia de fermentação Da nossa Brown ale Vamos pra cima Senhoras e senhores Embarrilhando a nossa Brown ale Olha a cor dela Totalmente brown Nossa Brown ale Receita lá do Império do malte Nossa Blue Shop Aqui de BH E a nossa Brown ale Sendo emarrilhada Vou pôr o nome Dessa cerveja De Asa morena Lembra da música Da Sisi Posse É Asa morena Me faz Pequena Asa morena Me alivia a dor Pra aliviar a dor A nossa Brown ale Asa morena Daqui a pouco Carbonatar E em seguida Degustação Se inscreva no canal Deixe seu like Senhoras e senhores Nossa brown ale Da Império do malte A nossa Asa morena Está aí 22 litros 23 litros É o que eu sempre tiro Nas minhas receitas Está aí Carbonatando Daqui a pouco Desgustação Carbonatação Lenta Sempre Né Então vai ficar aí Mais uns dois dias Carbonatando Vamos que vamos É isso aí senhoras e senhores Estamos de volta E agora Vamos provar A nossa Brown ale Da Império do malte A nossa Asa morena Brown ale Asa morena Fazer o serviço aqui E vamos fazer as considerações Sobre ela Salve salve senhoras e senhores Aqui está a nossa Brown ale Nossa brown ale Da Império do malte Olha a cor Bem marronzona Como tem que ser A Brown ale Cor bonita Está Límpida Sem Nada flutuando Dentro da cerveja Como tem que ser E essa receita Ela é da Império do malte Galera da Império do malte Tem essa receita Disponível lá Para quem quiser Adquirir E fazer Eu fiz a receita Vamos ao aroma Um Cafézinho Toffee Sinto Umas notas de toffee E Um leve chocolate Assim É um torrado É um torradinho leve É um cheiro de torrado leve E Junto com o café Dá a impressão de chocolate Também No aroma Eu não sou sommelier Sou um cara comum Fazendo cerveja Mas é isso que eu sinto Vamos ao paladar Nossa Que cerveja gostosa Tem umas notas de Caramelo Mas bem sutil Tem Nozes Com as notas de nozes Tem o torrado Leve Cafézinho leve Quer dizer Está tudo equilibrado Nessa cerveja Cerveja Altamente equilibrada O lúpulo Não aparece muito Né Tem Algum cítrico Do lúpulo aqui Mas bem levinho Porque o lúpulo Não tem que aparecer Aqui É essa a questão Não tem que aparecer O estilo Não pede Então está tudo certo Com essa cerveja Vou fazer mais vezes Vou repetir E Gostei demais É a primeira vez Que eu faço Esse estilo Brawl E agora Nós vamos tomar Né cara Porque está cheio O que é direito E vamos tomar Isso é o bom Da cerveja caseira É a recompensa Vocês que são de BH Quer colar lá Na Império do Malte Vou deixar na descrição Alguma coisa deles Né Um link Para vocês colarem Com eles Que os caras Atendem bem São super gentis São super solícitos E eu faço A maior A maior alegria Para mim Estar junto dos caras Trocando ideia Comprando receita lá Né Tem uns encontros Lá também Que eles promovem Fica tranquilo Que vocês vão conhecerem Quem não conhece Ainda né Então é isso Essa é a nossa Brawl Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem este vídeo Fui